Olá, bem-vindo a mais um AgroJornal, que hoje destaca a pecuária. Você sabia que o Brasil tem o maior rebanho comercial do mundo? São 218 milhões de cabeças, é quase um boi para cada brasileiro. Mas na pecuária de corte, na produção de carne, o uso de tecnologias para melhorar o rendimento e a produtividade por hectare nessa atividade, caminham bem devagar se a gente comparar com a agricultura. Mas isso tem mudado, viu? O zebu trazido da Índia se adaptou bem ao clima do país tropical e ajudou a alavancar a atividade por aqui. O rebanho que se alimenta de capim é famoso no mundo. Mas criador que busca melhorar a eficiência e a produtividade precisa investir sim em tecnologias. A tecnologia é o sistema de produção mais produtivo. Então é aplicar as técnicas, o conhecimento disponível, multidisciplinar na produção pecuária. Então isso envolve genética, isso envolve reprodução, envolve sanidade, envolve manejo de pastagem, tratos culturais, correção e adubação do solo. Envolve o manejo do pastejo, o gado pegar o passo certinho. Nutrição, o que a gente vai dar de comida para esse gado também desempenhar mais do que ele pode, mais próximo do potencial dele. E ter uma estratégia para alimentar esse gado quando não tem pasto, que é o período seco do ano. O uso dessas tecnologias e o impacto direto na produtividade foram comprovados no Rally da Pecuária. A oitava edição da expedição percorreu 57 mil quilômetros em 11 estados, que detém 82% do rebanho bovino e 86% da produção de carne. As equipes visitaram 128 propriedades. O trato com pasto ainda é um problema da produção. O controle de plantas geninhas é o caminho inicial para se produzir mais, e é onde a nossa empresa atua. Aí você tem também que cuidar de fertilização de pasto, divisão de pasto, que é uma outra ferramenta muito importante e muito simples até. E esses três pontos aí são o caminho para se aumentar a produtividade no Brasil. Nas fazendas mais eficientes, que produzem mais de 60 arrobas por hectare ao ano, 15 vezes a média nacional, o uso da ração e de dietas para ganho de peso são usados em todas as etapas. Já nas fazendas que fazem o ciclo completo do nascimento ao abate, a produtividade cresceu 23%. Com o trato das pastagens e um reforço na alimentação, a produção passou de 8,3 arrobas por hectare ano em 2017 para 10,3 arrobas hectare ano em 2018. Existe uma tendência de a gente encontrar pecuaristas com áreas menores nos níveis mais produtivos. Isso acontece por várias razões, mas não é proibitivo para o menor ficar na pecuária com escala desde que ele põe a produtividade na fazenda dele. O rigor que ele sempre tem que ter é de fazer isso com critério para não desperdiçar recursos e não entrar no prejuízo. Você tem que produzir com lucro, com garantia de resultado. Para ganhar o mesmo que um produtor de soja no mesmo espaço de terra, um pecuarista precisaria produzir 20 arrobas, 300 quilos de carne em 1 hectare ao ano. A média nacional são 4 arrobas por hectare ao ano. O produtor de pior desempenho na agricultura não está tão distante do produtor de melhor desempenho quanto os seus pares da pecuária. Se a gente pegar o último, os 25% menos produtivos da pecuária e compararmos com os 25% mais produtivos, essa distância é muito mais ampla do que na agricultura. E o que a gente tem percebido é que, tanto na agricultura quanto na pecuária, as produtividades têm subido, mas na pecuária tem subido mais rápido. Até pela base ser reduzida, a velocidade tem sido mais intensa de mudanças e de ganhos de desempenho financeiro e físico em termos de produtividade pelo uso mais adequado da tecnologia disponível. Então, a nossa expectativa é que essas duas atividades vão se aproximar cada vez mais ao longo do tempo. E a pecuária é tema de um evento essa semana em Ribeirão Preto para produtores de carne e também de leite. O Encontro dos Encontros, promovido pela Scott Consultoria, começa amanhã, dia 1º de outubro e termina na sexta, com o Dia de Campo de Produção Leiteira. Os especialistas vão falar sobre o uso das mais modernas tecnologias, novidades no melhoramento genético, correção de postagens e também as estimativas para o mercado pós-eleições. E deve ser anunciado oficialmente, nos próximos dias, o nome do novo presidente da empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa. O mandato do atual presidente, Maurício Lopes, termina no dia 12 de outubro. Foram seis anos à frente da Embrapa em dois mandatos. 16 candidatos se inscreveram para substituir Maurício Lopes. Por análise de currículo e entrevista, o Conselho de Administração da Embrapa indicou Sebastião Barbosa. O engenheiro agrônomo é pesquisador aposentado da estatal e foi chefe-geral da Embrapa Algodão. A indicação precisa agora passar pela aprovação da Casa Civil. A expectativa é que a nomeação seja publicada e oficializada nos próximos dias. Essa mudança na gestão acontece num momento delicado dentro da Embrapa. E esse é o comentário do nosso especialista em agro, Eduardo Dyer. O momento delicado não começou agora. O momento delicado já tem algum tempo. A Embrapa vai ter que buscar um presidente que saiba ser mais gestor do que pesquisador. Nesse sentido, o processo de seleção que foi feito através de análise de currículos, ele deveria ser feito através de uma orientação como se fosse uma empresa privada. Qual é o planejamento estratégico? Quais são as metas em médio e longo prazo? Como é que elas vão ser feitas para ser cumpridas? E o que nós vamos diminuir em termos de orçamento? Porque não dá para tocar uma entidade que tenha 3 bilhões de recursos por ano, mas tem 10 mil funcionários. Alguma coisa tem que ser feita no sentido do novo presidente reorganizar e reestruturar administrativamente e financeiramente a organização. Mais do que isso, ele não pode deixar de perder a qualidade que se tem de mercado quando a Embrapa fala em agropecuária tropical. É uma entidade reconhecidamente e internacionalmente que mais entende do agronegócio brasileiro. A Embrapa ficou concentrada na área de pesquisa, pesquisa agropecuária. É bom lembrar que até 1990 havia a Embrater. A Embrater fazia o papel não de pesquisa, mas de extensão rural. Pegava tudo aquilo que era descoberto em pesquisa e levava para o campo, levava para o último dos fazendeiros. Esse papel, de certa forma, foi abandonado ao longo do tempo. Ou a Embrapa também assume parte desse papel, ou nós vamos continuar com a pesquisa um pouco distante da realidade de mercado que tanto é necessária para aumentar a produtividade e alimentar uma população crescente. E a gente do AgroJornal deseja boa sorte ao novo presidente da Embrapa. O AgroJornal de hoje fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia, lembrando que você pode rever entrevistas, reportagens, curtir e também comentar direto com a gente lá no nosso canal no YouTube. Segue a gente lá. Uma ótima semana para todos nós e a gente se encontra semana que vem. Tchau! E aí